Problemas com a liberação de cirurgia ou com a segunda opinião médica? A liberação de cirurgia pelo convênio envolve algumas etapas. Primeiro, o médico preenche a solicitação de cirurgia com os códigos da doença e dos procedimentos a serem realizados, conforme a orientação da Sociedade Brasileira da sua especialidade e anuência da Agência Nacional de Saúde, ANS. Num segundo momento, essa solicitação é encaminhada para o hospital e para o convênio. Este tem 21 dias úteis para dar a sua resposta. Nesse período, quando envolve materiais de alto custo, o convênio realiza a cotação para escolher o melhor custo-benefício. Por outro lado, o médico e o paciente sempre estão atrás de materiais bons e modernos e que nem sempre são os mais baratos. No terceiro momento, algumas operadoras solicitam uma segunda opinião. E quando não há consenso, uma terceira opinião ou perícia médica podem ser necessárias, com a intenção de evitar abusos por parte dos médicos, especialmente na solicitação de cirurgias desnecessárias, códigos desnecessários ou materiais especiais em excesso ou muito caros. Deve ficar claro que a segunda opinião é um direito do paciente e não um dever. Portanto, em situação que o convênio precise de uma outra opinião, o paciente deve escolher este médico, pois sendo este escolhido pela operadora de saúde, há claro conflito de interesse. O Código de Ética Médica diz que é vedado ao médico, pelo artigo 52, desrespeitar a prescrição ou o tratamento do paciente, determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria. Os usuários devem ficar atentos para algumas práticas antiéticas que podem gerar risco ao paciente, como, por exemplo, passar em consulta com o médico de segunda opinião quando a cirurgia já estiver liberada antes da consulta ou poucos dias após, apenas para o médico da segunda opinião e não para o médico solicitante. Receber autorização para consulta ou cirurgias nos melhores hospitais do país, se este não fizer parte do seu plano, em vigência de alguma complicação tardia, o paciente não conseguirá passar com o médico que realizou a cirurgia. Quando o convênio negar a cirurgia dentro do prazo previsto de 21 dias, esta negativa deve ser por escrito, devendo constar o motivo da negativa, o nome e o CRM do médico responsável. Caso não haja resposta dentro do prazo previsto de 21 dias, ou esta seja uma negativa, o paciente pode e deve 1. Protocolar uma reclamação na sua operadora de saúde e 2. Entrar em contato com a ANS, que é a Agência Reguladora de Planos de Saúde do Brasil, já com o número de protocolo de reclamação na operadora de saúde. Para mais informações, entre em contato com a Amato.